Arcebispo Arquidiocesa Metropolitana dele, Virgílio do Carmo Sdb, atuou decisão na exoneração de lhe Rússia e Conferência da Imprensa. E a terça-semana dele, ia Paz o Episcopal e Cidera dele. Dom Virgílio Haclaken, decisão exonera Padre Hermínio Gonçalves de Fátima, Rússia de Cargo Diretor de Justiça na Paz de Ocesa dele, Relaciona o Relatório Comissão Justiça-Paz. Ela reflete a opinião do Arcebispo Nhan, no Serno Relatório, recatou a competência de lhe ligação do caso ex-padre do inicial R.D. Dom Virgílio Ateten, Serno Parta, reconhece o Relatório do Diretor de Comissão Justiça na Paz e a indicação rússia de lhe ligação do ex-padre R.D. O ex-padre do 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 O arcebispo arque diocese metropolitana dele Virgilio do Carmo SdB Hateten parte a igreja Sidauquecide e Maruma o de Truca padre Hermínio Gonçalves de Fatima e de Fatina. Jacinta Gonçalves Ferre Soares, GMN